Eu quero agradecer a todos os meus companheiros de partido, o PSOL, ao PCB, ao P, que compuseram conosco essa coligação no primeiro turno. E quero fazer aqui um agradecimento especial a Luísa Erundina, que foi a melhor prefeita que essa cidade já teve. Uma mulher nordestina, assistente social, corajosa, que enfrentou no seu tempo as máfias que governavam a cidade de São Paulo. E que hoje, de forma muito generosa, decidiu compor comigo essa chapa que está devolvendo esperança ao povo de São Paulo. O que mais me contagiou nesse primeiro turno das eleições foi justamente que a nossa campanha mostrou que é possível voltar a fazer política sem desistir dos sonhos, com esperança, com brilho no olho, com verdade. É por isso que a gente construiu essa onda. Vocês acompanharam? A cidade acompanhou. Nós tínhamos 17 segundos na televisão, contra quase 4 minutos do atual prefeito. Nós não tínhamos e nem temos e nem queremos o apoio de máquinas do governo federal, do governo do estado e da própria prefeitura. Mesmo assim, a gente teve nesse primeiro turno um resultado que surpreendeu muita gente. Imaginem agora, no segundo turno, se confirmado o resultado que a apuração até aqui tem apontado, com tempo igual na televisão, com 10 minutos por dia, para que a gente possa apresentar a nossa mensagem para a cidade de São Paulo, com debates, olho no olho, em todas as emissoras de televisão, em que a gente possa mostrar o descaso, o abandono que essa cidade está. Nós estamos no meio de uma das crises mais graves da nossa geração, a pandemia do coronavírus. São Paulo é a terceira cidade do mundo com mais mortes por coronavírus. Mesmo assim, está com hospitais fechados. A periferia da cidade de São Paulo está abandonada pelo PSDB. Eu não sou daqueles que aparecem na periferia de 4 em 4 anos para fazer falsa promessa, para abraçar a criancinha e tirar foto. Olha onde nós estamos. Nós estamos aqui, na minha casa, no bairro do Campo Limpo, na periferia sul da cidade. Para mim, a periferia e as pessoas que vivem aqui não são estatísticas, não são números, são gente. Com histórias, com trajetórias. E é essas pessoas que eu e a Irundina queremos levar juntos para, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, governar a cidade de São Paulo. Nós queremos e nós vamos inverter prioridades, tirar a cidade do abandono, tirar a periferia do abandono. Nesse 1º turno, nós vencemos o Bolsonaro. Vencemos o projeto de ódio, de atraso e de mentira que tentou se enraizar na cidade de São Paulo. Agora, no 2º turno, nós vamos vencer o João Dória. Porque é ele que, de verdade, governa a cidade de São Paulo. Ele que foi eleito prefeito há 4 anos atrás e abandonou a cidade. Foi mais vezes para Nova Iorque, para Paris, do que veio aqui para o Campo Limpo, ou para o Capão Redondo, ou para a Guaianazes. Agora, no 2º turno, nós temos um grande desafio. que é essa onda de esperança, que já contagiou nessa reta final, muita gente, tomar toda a cidade. Vejam vocês, se os resultados se confirmarem, como as parciais têm mostrado, praticamente 70% da cidade de São Paulo votou pela mudança. E a mudança, neste 2º turno, é representada pela nossa chapa, por mim e pela Luísa Erundina. São Paulo está num momento histórico. Nós temos a oportunidade de virar a página na maior cidade do Brasil, na cidade mais rica da América Latina. Eu vi agora há pouco a declaração, o depoimento do Bruno Covas. E ele falava em radicalismo. Radicalismo, para mim, é a cidade mais rica do país ter gente que revire o lixo para poder comer. Radicalismo, para mim, é no meio de uma pandemia ter uma prefeitura que mantém hospitais fechados ou parcialmente abertos, como Sorocabana, na Lapa, como o Hospital Menino Jesus, em Hermelino Matarazzo, como o Hospital da Brasilândia. Radicalismo é o abandono do povo numa cidade como São Paulo. O que está em jogo, neste 2º turno, é se vai vencer a mesmice, os mesmos de sempre, aqueles que levaram a cidade para o abismo que nós estamos hoje, ou se vai vencer a esperança, um projeto de futuro. É isso que está em jogo, neste momento, em São Paulo. Nós chegamos, agora, ao 2º turno, numa onda. E essa onda vai crescer. Eu tenho muita confiança. Vai contagiar a cidade. Se nas condições tão desiguais do 1º turno, a gente terminou aqui, em 2º lugar, se confirmando as expectativas chegando a 1 milhão de votos ou mais na cidade, com um crescimento tremendo nas periferias da cidade, ao contrário do que muitos diziam. Imaginem com condições iguais de disputa. Antes, se a gente for fazer a comparação, eles tinham 11 jogadores em campo, a gente tinha 4. Agora é 11 a 11. Agora o jogo vira. Agora é outro jogo na cidade de São Paulo que começa a partir desse momento. Eu tenho muita confiança que, nos próximos 15 dias, São Paulo vai virar a página. A página do abandono, a página do atraso, a página dos esquemas, a página do elitismo e construir uma cidade com esperança, com diversidade, com tolerância, que seja a capital da democracia, que seja aquilo que o povo de São Paulo merece. Que inverta prioridades, que faça com que a periferia tenha voz e tenha vez também no poder público. É isso que a Luísa Erundina fez há 30 anos atrás. É isso que, num outro momento e numa outra geração, nós estamos prontos para fazer agora. Por isso, eu quero novamente agradecer a todos pelo seu voto, àqueles que hoje apertaram com muita esperança os 50 nas urnas e quero também chamar aqueles e aquelas que querem mudança na cidade de São Paulo. A mudança, nesse segundo turno, é representada pela nossa chapa. Eu estou muito confiante que o jogo vai virar na cidade de São Paulo. Já começou a virar. Nós estamos fazendo história. E essa história vai fazer com que a cidade mais rica do país, a maior cidade da América Latina, trilhe um outro futuro. Um outro futuro sem ódio, um outro futuro sem desigualdade social, um outro futuro com participação popular. É isso que a gente representa. Boa noite a todas e a todos que nos seguiram nessa caminhada. Cumprimento a todos os profissionais da imprensa que gentilmente vieram até aqui, esperaram o nosso pronunciamento e um cumprimento especial a você que está na sua casa. Nós vamos virar o jogo em São Paulo. Com muita esperança, com muita luta e com muita participação. O engajamento vai vencer. As pessoas de verdade vão vencer os robôs. As pessoas de verdade vão vencer as máquinas e os esquemas. É essa vitória que nós vamos construir no próximo dia 29 de novembro. Obrigado. Vamos virar esse jogo!